Na noite desta quinta-feira aconteceu o primeiro leilão da 35ª Exposição Agropecuária de Marabá. Quase 2 mil animais foram leiloados pela Colombo e a Cripará. Foi uma oportunidade de melhoria de plantel, como explica o pecuarista Hélio Júnior, um dos promotores do evento. Os animais de excelente qualidade, de bons criadores, então hoje nós temos volume e qualidade. E o preço, quem dita, é o mercado, né? Estamos recebendo aqui também toda a cadeia paraense da carne, dos navios, a exportação do boi vivo, está tudo peso no nosso evento. Então nós estamos muito felizes e acreditando em fazer um belíssimo leilão. Pois é, por enquanto ali está vazio, mas daqui a pouco começa o grande leilão, o primeiro da Expoama, onde vão passar quase 2 mil animais que serão leiloados aí para melhorar o plantel dos pecuaristas. Mas o leilão, ele tem um significado maior ainda do que se pensa. A comercialização de animais está extremamente ligada ao agronegócio. E aí nós achamos importante, as exposições têm virado muitos shows, mais um evento. E é muito importante que os animais permaneçam, que é uma oportunidade dos amigos se encontrarem. Então a gente faz questão de todos os anos fazer o leilão aqui na Expoama. Nesta sexta-feira acontece o leilão RR Agropecuária e no domingo o último leilão da feira, que é de autoria do próprio Sindicato dos Produtores Rurais. E aí Obrigado.